Domingo, por volta de 23 horas, a Polícia Militar foi acionada para comparecer no bairro Matinha, onde havia ocorrido uma tentativa de homicídio. A vítima, de 26 anos, falou que estava transitando ali pela Rua 9 de Julho, momento em que um indivíduo efetuou alguns disparos de arma de fogo na sua direção. Para fugir desses disparos de arma de fogo, essa vítima se jogou no chão, saiu rastejando e saiu correndo e se escondeu na Delegacia de Polícia Civil. Então, a equipe esteve lá no local. A princípio, a vítima não foi atingida pelos disparos, mas estava apresentando diversas escoriações pelo corpo por conta dessa fuga dela. Segundo a vítima, não conseguiu visualizar o indivíduo que teria efetuado esses disparos contra ela, mas os militares levantaram algumas informações chegando a um suspeito, que ainda não foi localizado. Essa vítima foi socorrida ao hospital. E vale ressaltar, gente, que essa vítima, tanto a vítima como o suspeito, todos os dois possuem envolvimento com o tráfico de drogas. Então, diversas passagens por envolvimento com o tráfico de drogas. Mas a PM segue em rastreamento para localizar esse suspeito, e a população pode nos auxiliar através das denúncias, tanto pelo 190 como pelo Disque Denúncia Unificado 181. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.